Nós queremos levar todos que estão conosco a serem vencedores Para que ninguém fique na grande tribulação que não está muito longe de nós não Nós queremos que antes da grande tribulação Nós que estamos lutando pelo reino do Senhor Irmão, nós sejamos todos arrebatados Para o terceiro céu até o trono de Deus Então essa é a nossa luta Então cabe a nós ficarmos firmes, inabaláveis Vocês não precisam ficar assustados Com essa multidão de inimigos que parecem destruir vocês Não fiquem preocupados, porque a peleja não é vossa Essa luta é de Deus Deixa com Deus E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que tomar posição Vocês têm que ficar firmes E vocês têm que ficar parados Não façam nada Fiquem firmes Continuem pregando o evangelho Continuem cuidando das pessoas Resgatando as pessoas das ruas Irmãos, é isso? Esse é o nosso trabalho Deus não deu para a igreja Irmãos, por exemplo Infelizmente nessas últimas eleições Muitos líderes dos grupos cristãos Entenderam que a luta da igreja deveria ser uma luta política Aí começaram a defender uma cor política E achando que nós vamos vencer essa luta desse mundo Entrando na política Mudando um país pela política Mudando o ministério da educação Ministério da cultura Irmãos, essa não é a nossa luta A nossa luta, irmãos, é Continuar pregando o evangelho Resgatando as pessoas das ruas Cuidando delas Irmãos, nossa luta é pelo reino de Deus O reino de Deus, irmãos, vai consertar tudo E também a nossa luta, irmãos Não é entrar nas fileiras do mundo espiritual Houve no passado Muitos homens de Deus e mulheres de Deus Que entraram nessa linha da vida interior Eles entraram na linha da luta espiritual O que eles entendiam da luta espiritual? Irmãos, é uma luta contra demônios Contra os espíritos malignos Irmãos, isso é horrível E eu quando era jovem, lia essas biografias Eu ficava assustado Será que quando eu tiver mais maturidade Eu vou, durante a noite, de madrugada Ficar lutando contra espíritos? Irmãos, a nossa luta não é essa Cabe à igreja, irmão, ficar firme Pregando o evangelho Não é? Vamos fazer o que a palavra profética nos manda fazer? Por quê? Porque essas forças espirituais, irmãos Nós não temos condições de vencer Por isso que eu li Para vocês Daniel capítulo 10 O que Daniel tinha que fazer, irmãos É tomar firme Tomar posição Ficar firme e orar E quem veio lutar Foi o Gabriel O anjo Gabriel Depois quem ajudou ele Foi o anjo Miguel Lutando contra O príncipe da Pérsia E mais tarde viria o príncipe da Grécia Esses príncipes aqui, irmãos São príncipes espirituais do mal Seguidores de Satanás Mas, irmãos Quando nós ficamos firmes aqui na terra A luta lá é vencida Quando O filho Arão Que vencer Essa luta aqui na terra Permanecer no filme Irmãos Quando for arrebatado Ao trono de Deus Satanás e seus anjos São derrubados Uma luta com o anjo Miguel Nasceu-lhe, pois, o filho Varão Que há de reger todas as ações Com cetro de ferro E o seu filho Foi arrebatado para Deus Até o seu trono Filho Varão, irmãos Que nasceu da mulher A mulher É o conjunto do povo de Deus Que no tempo do Novo Testamento É a igreja E a igreja Está para produzir Está para fazer nascer O filho Varão Esse filho Varão, irmãos São os vencedores da igreja É a parte forte da mulher É a parte que se preocupa com o reino de Deus É a parte que está na fortaleza de Davi Em Sião São esses que lutam pelo reino São esses que vão às ruas Resgatar as pessoas do reino das trevas E trazer para o reino de Deus São esses que vivem a realidade do reino dos céus Aqui na terra Como a igreja em Filadélfia Irmãos, para encerrar esta era Nós somos esse filho Varão Somos esses vencedores Então quando nós, irmão Fizemos a nossa parte aqui na terra Irmão, lá no céu A vitória É do Senhor As satanás e os anjos São derrubados Aqui na terra Então Houve peleja no céu Versículo 7 Miguel E os seus anjos Pelejaram contra o dragão Também pelejaram o dragão E os seus anjos Todavia Não prevaleceram Nem mais se achou No céu O lugar deles E foi expulso O grande dragão Antiga serpente Que se chama Diabo e Satanás O sedutor De todo O mundo A versão que Em James atualizado Fala Ele é aquele que tem A capacidade De enganar O mundo inteiro Por isso Não o subestime Ele pode enganar você Não o subestime Qual é a nossa segurança Hoje, irmão Para não ser enganado É a palavra A palavra profética É uma candeia Que nos dá direção Que nos dá luz Nós nunca seremos enganados Se seguimos a palavra de perto E sim Foi atirado para a terra Com ele e os seus anjos Aí Agora veio a salvação O poder O reino do nosso Do nosso Deus E a autoridade Do seu Cristo Pois foi expulso O acusador De nossos irmãos O mesmo que Os acusa De dia e de noite E diante Do nosso Deus Ele não só engana Tem a capacidade De enganar o mundo inteiro Mas ele acusa Ele é um acusador De nossos irmãos Em outras palavras Se nós Não estivermos firmes Não estivermos Não permanecemos Inabaláveis Ele nos acusa E nos derruba Se nós Não tivermos Uma vida Né De confessar Os pecados De sempre Tratar com qualquer Obra das trevas Quando ele acusa Nós temos culpa No cartório A nossa consciência Está frágil E nós somos Derrubados Por isso Eles O venceram Como? Contra essa Acusação Qual é a nossa Defesa? Ele Eles Pois O venceram Por causa Do Sangue Do Cordeiro Quando você Quando você For vencido Por algum pecado Ou algum indício Das trevas Surgem na sua vida Trate Imediatamente Aplica O sangue Do Cordeiro Confesse Os seus pecados Ele é fiel E justo Para perdoar Os seus pecados E para Ele é fiel E justo Para purificar Toda a sua injustiça Por isso Vamos manter Vamos manter A nossa consciência Limpa Ele pode acusar Mas Eu tenho O sangue Do cordeiro Eu aplico O sangue Do cordeiro Por isso Vamos manter Isso em dia Em dia Vamos tratar em dia Se na sua vida Se na sua vida Ainda tem Algumas brechas Das trevas Algumas obras Das trevas Vamos fechar Essas brechas Para que Ele não possa Nos acusar E derrubar Porque Essa acusação Ele já derruba Uma terça parte Dos crentes Em segunda parte Por causa Da palavra Do testemunho Que deram A outra terça parte Ele pode derrubar Aqueles que Aparentemente Conhecem a Bíblia Amam a Bíblia Mas não vivem A realidade dela Graças a Deus Irmão pelo fluido Rio da graça Não somente Estamos entendendo A Bíblia Nós estamos recebendo A realidade Da palavra E a nossa vida Dar testemunho Da palavra Que nós ouvimos E praticamos Está certo? Se não Se você não viver A realidade Esse segundo Segundo canhão Derruba Outra terça parte Dos crentes E a última parte E mesmo em face Da morte Não amaram A própria vida Pode ser que você Não foi derrubado Pelo primeiro canhão Nem o segundo canhão Mas o terceiro Você ainda Você ainda Preserva muito A sua vida da alma Você ainda gosta Você ainda Não consegue Negar o seu ego Você ainda Ama a sua Ama a fama Ama a glória Ama a posição Na igreja Você ainda Ama seu jeito De ser Sua opinião Natural Suas coisas Naturais Irmãos Ele vai derrubar A terceira parte Mas irmãos Vamos vencer Vamos vencer Contra ele Vamos vencer Como eles Pois o venceram Por causa do sangue Do cordeiro E por causa Da palavra Do testemunho Que deram E mesmo em face Da morte Não amaram A própria vida E aqui não fala Para a gente Ir no céu E lutar Contra o espírito Do mal A nossa luta É aqui Não é isso? Então é ficar firme Cuidar de si mesmo Cuidar da igreja E continuar Pregando o evangelho É isso?